Aí galera, tô aqui, 12h26 da manhã, vagando pela Gama City, visse, pela primeira vez eu tô aqui fazendo um vídeo, eu virei vídeo maker, pode escravo, com áudio, meu, o vídeo é o mesmo de sempre, eu ando nessa cidade pelas madrugadas, caçando talvez, ah, letras, poesias, palavras, eu sei que essa cidade estará enquanto viver impregnada em mim, e depois também, espero que esteja, cara, amanhã é um dia muito louco, será um dia muito louco, hoje, amanhã já é hoje, né, Cefas, Ana, Hugo, porra, velho, Helena, Estaremos, espero, face a face, face to face, hoje em dia é facebook, cara a cara, eu com meus 53, meus tralalás, meus sereis, Mas hoje também, pra mim é inédito, eu estou vendo que eu sempre vejo colocando o meu áudio, que eu quero falar com as músicas, que eu ouço, deve tá rolando alguma aqui, ó, E aí, ó, meus amigos, meus queridos, vocês foram uma plataforma muito importante pra minha vida, E todos nós crescemos, muito mais do que imaginávamos, não sei o que vocês pensam de vocês, eu me acho ótimo, É... Tem muita coisa a falar, não, mas eu queria, tô ajustando o banco do carro aqui, né, velho, Nem sei que é foda, tem esses baratas que não pode beber, eu tô tomando uma cachaçinha aqui, Andando, mas andando devagarzinho, Meu querido amigo Cefas, Pois é, cara, Teve um tempo que eu não sabia, O que que o instrumento dizia, qual era o som, Sabor de vinho eu não conheço até hoje, não tô muito interessado, não, Faz de música, velho, eu aprendi com você, com o teu irmão Silas, Né, Devo muito a você, cara, E sempre disse isso pras pessoas que eu conheço e que fazem parte da minha vida, Ana, Ei, nega Ana, Porra, negona, Pra falar de você, eu falo de Maria, tua mãe, Porra, Ana, Não tem nada a dizer, só queria te dar um abraço, minha comadre, Dizia muito tempo, eu não te vejo, né, Helena, Porra, Helena, Quantas brigas tivemos, né, velho, Naquele barraco lá, bacana, onde você vai comprar, Meu amigo Hugo, Correios e Telegrafos, né, Hugão, Futebol, né, Hugão, Teu pai, tua mãe, cara, Teu irmão Carlão, tua irmã, Todo mundo da tua casa, velho, Sempre, De orgulho, de ter entrado e ter saído, E ter recebido muito carinho e muito abraço de vocês, cara, Porra, maluco, Não vejo a hora de chegar amanhã pra olhar vocês, Porra, A gente é, é muito basilar na vida, Na nossa vida, Nós somos referências muito boas, muito legais, muito marcantes, Umos pros outros, É o que eu penso, Cara, assim, Então, ó, Tá bem que a câmera tá, Tá virada pra esse novo gama, né, Pra esse novo Brasil, Essa cidade onde vocês também, Vivenciário, mas não estão vivendo, né, Mas estão vivenciados, né, Isso aqui é o novo gama, E tem que ser assim, né, Assim como nós somos os novos, Fulanos, Beltranos, Ciclanos, Pois é, É, Tô chorando, claro, Não preciso nem falar nada, né, Tô muito ansioso Pra reencontrá-los, Pra relembrarmos-nos, E principalmente pra mirarmos-nos, Uns nos outros, Então não é que esse áudio tenha, Tenha prestado aqui, Porque é a primeira vez que eu, Que eu gravo, Ah, Meu áudio, Não, não é a primeira vez, É a primeira vez assim, Desse jeito, Vamos, rapaziada, É duas e trinta e dois, Dois e trinta e dois, Capicua, né, Porque de lá pra cá, De cá pra lá, Se fosse Ana, Seria a Palinda, Uma manhã a gente conversa, Eu espero que vocês vejam isso, Beijão, Meus queridos amigos, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Não gosto pensando se veem ou não vendo o berço, Não gosto pensando nos nossos TNTs, Ensangramentos nos tropeços do começo, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Não gosto pensando se mereço ou não mereço, Não gosto pensando naquilo que vai doer, Quanto aos efeitos, Finto de morto, Esqueço, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Gosto pensando em virá-la pro avesso, Em qualquer canto cai o babão de você, Beija-la tanto até eu tá queimando um beijo, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Não gosto pensando se tem preço ou não tem preço, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Eu gosto pensando que de timo e bastanteiros, Todo esse tempo que eu passo sem te ver, Não gosto pensando se veem ou não vendo o berço, Não gosto pensando nos nossos TNTs, Essas ferramentas nos tropeços de comunidade,